Chegou a hora de investir com qualidade e custo-benefício no áudio para suas produções. E quem faz filmagens run and gun ou eventos em geral sabe que ter algo que seja discreto e dinâmico é uma vantagem enorme. E nada melhor que um gravador desse tamaninho para te ajudar nisso. Hoje eu estou aqui para fazer um mini-review do gravador Tascan DR-10X Plug-On. Eu digo mini-review porque é bem simples falar dele. Toda a construção desse gravador permite que ele seja bem dinâmico de utilizar e de entender. Menu intuitivo, alimentação por pilha palito, que permite que você grave até 10 horas contínuas, mas compre pilhas de qualidade também. Na falta delas ele também pode ser alimentado via USB com o cabo que o acompanha. Então já deixa seu powerbank no jeito. Ele tem uma conexão fêmea XLR para você pôr microfone de mão, lapela, boom, entre outros. Mas ó, microfones que precisam de phantom power esquece. Só use microfones com alimentação via bateria, porque esse gravador não fornece o phantom power. Na lateral você encontra as alavancas para ligar e começar a gravar com ele. E mesmo que a pessoa acabe segurando o microfone pelo gravador, você não corre o risco de perder a gravação pausando sem querer, graças ao design dele. Na lateral você também encontra a porta micro USB, saída para headphones para fazer o monitoramento e o slot para cartão de memória micro SD. E atenção na hora de comprar o seu cartão micro SD, tá? Esse gravador suporta até 32 GB, o que é suficiente para gravar bastante coisa. Na parte frontal você encontra os botões para navegação do menu e na parte superior o conector XLR fêmea. Colocou a bateria, conectou o seu microfone e fez a revisão do áudio pelo headphone, é só começar a gravar. Uma das coisas que eu mais gostei nesse gravador é que ele sempre grava uma faixa de áudio extra num nível mais baixo. Então caso você esteja gravando em run and gun e do nada apareça um barulho mais alto que o normal, ele vai ter essa faixa de segurança para poder mesclar e entregar um áudio sem distorções. E aí, curtiu o DR-10X da Tascan? Nos próximos vídeos eu vou gravar bastante com ele, porque eu adorei a dinâmica de operação desse gravador. Para adquirir um desses é só entrar no nosso site. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal do YouTube para não perder nenhuma novidade. Também não se esqueça de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. E aí